Oi, eu sou o Otávio. Oi, eu sou a Júlia. E juntos nós somos... Dois carneiros. É. E hoje a gente queria falar sobre robôs. Robôs. Não, é. Então. E isso aqui, você acha que é um robô? Basicamente. Esse é o Marte. Esse é um robôzinho educacional que eu encomendei as pecinhas e elas vão chegar em algum momento. E isso que é a Júlia? É uma esfera. Mas isso é uma bola. Mas é um robô. Como pode? Ela anda. E brilha. Brilha, ela dança, ela, como o aplicativo, fala. É? É. Muito bom, hein? E aí o que eu estou querendo fazer agora é fazer um robô para capturar a esfera. Tadinha. É. Acho que muita gente já viu um vídeo que eu fiz de malabarismo. E olha, as bolas de malabarismo são do tamanho da bola da esfera. Só que é claro que eu não vou fazer malabarismo com isso. Não vou. Mas eu estava pensando em fazer um robôzinho e aí eu encomendei esse carrinho, tipo um carrinho. Um falcão. É. Ele é um carrinho que você põe um computadorzinho em cima, sei lá, um Arduino, né? E aí eu comprei essa garrinha robótica também, ó. A Croc. Que eu estou pensando em colocar essa garrinha em cima disso aqui. E aí ela... Pega. Assim. É. E aí em cima de tudo isso eu estou pensando em colocar a Pixie. A Pixie é essa camerazinha aqui, ó. E aí ela consegue enxergar objetos. E aí eu estou pensando que de repente ela fica aqui em cima. E aí ela vai andando. E aí quando encontra uma bola ela vem aqui e... Mas e se foi a bola da Mila? Melhor ainda, né? Porque a gente fez um vídeo com a Esfero. A gente gravou e eu vou botar aqui junto. Que a gente brincando com a Esfero e a Esfero correndo atrás da Mila, né? Você fez um vídeo? O que que acontece quando a gente corre com a Esfero pra correr atrás da Mila? Ela foge. Nem foge muito, né? Não, mas só que ela fica com uma cara... Tipo, o que que é isso? É. Ela nem dá muita bola, assim. A gente viu um vídeo... Bola? É. A gente viu um vídeo de um cachorro que ficava brincando muito, né? Com a Esfero. Corria atrás, mordia. Uma vez a Mila tentou pegar a Esfero. Só que a boca dela é tão pequena que ela nem conseguiu. É. Será que as pessoas sabem quem é a Mila? Essa é a Mila. Ai, é bonita. E ela não liga muito pras bolas. Não. Ela fica cheirando a mesa. É. Então é isso. Esse é o nosso novo projeto. A gente... Vou tentar... Vamos ver se a Júlia consegue montar junto comigo. Se ela se anima. A Mila acho que não vai ajudar muito. Não, não, não. Eu acho que ela vai... Sei lá. Ficar estranhando o negócio. Pegando a bola. É. Mas só depois que ele estiver pronto. É. Então tá bom. É isso. É isso. Muito obrigado. Deixe o like. Comenta. E se inscreva. Isso. Se você quiser acompanhar para ver o passo a passo da gente criando, abrindo. Acho que eu vou fazer um vídeo abrindo a caixinha para mostrar o que tem dentro. Depois eu vou fazer um vídeo montando. Se você quiser acompanhar, se inscreve aqui no canal. E aí a gente vai publicando os vídeos. E é isso. É. E tem que compartilhar esse vídeo também. Compartilhe com seus amigos. Se você acha que algum amigo seu vai querer fazer um robôzinho como esse. Algum amigo seu curte a Esfera, acha legal. Se quiser ver vídeo sobre a Esfera, você escreve aí. Ah, eu queria ver um vídeo da Esfera. Que aí a gente faz uns vídeos legais e coloca aí para vocês. E aí Tchau. Tchau. Tchau, meu irmão. Tchau, meu irmão. Pronto. Muito obrigado, Júlio. Tchau.